No mês de dezembro o Cafezinho 2 faz aniversário de dois anos de programa e para comemorar eu estou entrevistando uma galera antiga das primeiras edições. Quem eu vou conversar hoje é o Rizzi, ele dá a vida a personagem Dete Peixeira, um sucesso de YouTube. Está começando o programa agora. Se você vive em Marte e não conhece a Dete Peixeira, você pode acessar lá. É youtube.com.br RizziVlog. Youtube.com.br RizziVlog, este é o seu canal. Muito obrigado por estar aqui, tá? Mais uma vez. Mais uma vez. Tá, ó, eu quero salientar já no começo dessa entrevista que o Claudio já esteve aqui quando ele não bombava com essa personagem. Então por isso que eu tenho algum mérito, tá? Porque na época ele estava lá no Beto Carreiro interpretando a Madame Margot. Aí ele saiu do Beto Carreiro, foi morar em São Paulo e postou um vídeo na internet com uma personagem com o sotaque Peixeira. É isso? Foi isso, né? É, foi isso que fez a Dete viralizar, foi o vídeo. Você estava na tua casa, aí vou gravar um vídeo fazendo um sotaque de uma personagem. Como é que foi assim? Como é que ela nasceu? É, eu estava morando em São Paulo há dois meses já e sentindo muita falta. Eu sou muito bairrista, muito orgulhoso de Itajaí, assim, do sotaque, da cultura e tudo mais. E da falta que isso estava me fazendo em São Paulo, que é uma cidade muito maior, com as pessoas muito mais centradas em si, não tem esse calor. Me deu saudade e fui me deitar e o texto daquele vídeo veio na minha cabeça, mas não tinha pensado na personagem. O primeiro vídeo como é que foi? Você já estava com a peruca e o óculos? Então, o texto veio na minha cabeça na noite anterior e no dia seguinte eu apoiei a câmera no bebedouro, botei a primeira peruca que eu vi e falei, é a Dete. Mas eu não tinha nem pensado, foi um nome que veio de ímpeto. E aí a repercussão foi toda essa que o pessoal já sabe. Bom, eu acho maravilhoso, tá? Se você pode ir lá no teu vlog e ver que eu estou inscrito no teu vlog, eu realmente assisto os vídeos do vlog e da Dete também. Vamos dar uma olhadinha no vídeo Dete Responde. É um dos melhores, na minha opinião. Ela responde perguntas do público, né? Vamos dar uma olhadinha, então. Coloca aí. Pode entrar, Dona Dete. Por favor, pode sentar ali. Isso que eu estou, guria. Fazer reportagem da internet. Meu Deus, um monte de aparelhagem, não, guri? Vou falar aqui, é? Oi, Jennifer. Oi, Jessica. A mãe está na internet. Obedece para ir em casa, tá? Que a hora que a mãe voltar vai levar sua colega a dar uma. Tá bom, cheiro? Meu nome é Claudete, né? Claudete Pereira Ferreira de Souza Flores. Eu tenho 42 anos, sou do lar, né? Moro em Itajaí, né? Nos Corteiros. Mas já morei em Floripa, em Penha, né? Que eu sou uma mulher viajada. E hoje eu vim aqui, né? Responder as perguntas de vocês, que espero que vocês gostem. A primeira pergunta do Face Tiago, Michel e João da Vitice. E é do Gravatar Navegantes. Oi, Dete, cheirosa. Tá de boa, querida? Tô. A sua amiga velhaca já pagou a encomenda da Natura? Nega, eu não sei nem de que velhaca tu tá falando. Porque são tantas gurias da minha alma. Se eu fosse listar, eu não ia lembrar de ninguém. Bárbara Rebelo de Itajaí, da minha terra. Quero saber se tu és boa na cozinha. Vareia, que eu sou meio niquenta pra comer. Às vezes eu faço umas bobicinhas gostosas. Mas às vezes, guri, eu faço umas lavazes que nem a Bucica come. Daí eu faço um pãozinho com mucilha mesmo, como ali, e acabou. Renata Cristina de Itapema. Deixa eu te perguntar. O pirão que tu faz pro Milton é escaldado ou é sua culpa? Sempre escaldado. Que ele gosta. Mas tem que cuidar, tá? Com tonta eu fui fazer pra ele um pirãozinho de água com água bem fervente pra escaldar, guri. Aquilo virou na minha mão. Eu fiquei retardada da tua, guri. Grazi Fonseca de Gaspar. Minha mãe também se chama Dete. É? Eu queria saber se você tem alguma simpatia pra arrumar um marido. Olha, negu, eu não sei. Mas tu podes ir lá na Dona Dita. Também se tu precisar, ela trata de arca caída, essas coisas. Vanessa Luquina. De Laguna. Qual é o seu maior sonho de consumo? Ai, é tirar minha bizinha. Paulo Júnior de Itajaí. Dete, tu gosta de ir no bailão do Dede dançar com os coroas? Olha, eu respeito, né, guri? Você é sensacional, tá? Obrigado, querido. Sensacional. Você ri de você mesmo, né? Rio, porque eu não consigo me ver. A Dete tá bem sólida, assim. Eu acho que eu olho e rio da Dete. Não consigo ter essa junção, assim. É bem separado. Quando é que você se deu conta que a personagem foi um sucesso? No primeiro dia. Quando eu vi que eu tava indo dormir com 34 mil visualizações, o triplo do que eu imaginei que isso fosse render, eu já vi que a personagem tinha potencial. Então, no dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei foi sentar e criar a Dete. Aí eu escolhi o nome. Escolhi não, já tinha falado, mas criei o nome, de onde ela veio, como é a família dela, a história, enfim. É incrível, porque você realmente... O que me parece é que a Dete, ela tem vida própria. Quando você tá ali, eu realmente acredito que essa personagem existe. Exatamente, eu também. Eu acho que essa é a minha maior realização como artista na Dete é o fato de ela ter muita vida própria, não só pra mim, mas pro público também. As pessoas me veem de Dete na rua e me tratam como se eu fosse uma senhora. E teve um outro vídeo que eu fiz pra um outro canal, que era uma entrevista com a Dete, super emotiva, e eu chorei vendo aquilo. E os fãs choraram também porque eu não consigo me ver. A gente realmente abraça essa ideia da dona de casa, que vende produto de beleza pra fazer um extra, e comove por isso. Eu acho que é por isso que deu certo, porque é uma mulher de verdade, sabe? Eu não quero nem comparar e dizer que você faz igual ou se espelha, mas o que me lembra muito o personagem do Paulo Gustavo, da Dona Hermínia. Então, eu ouço bastante isso, mas assim, pra mim, primeiro, é uma honra. Eu não fico incomodado com isso porque o Paulo é um gênio, na minha opinião. Só que a impressão que eu tenho é que ficou estigmatizado. Acho que nenhum ator agora pode mais botar uma peruca e fazer uma mulher que vai lembrar o Paulo Gustavo, entendeu? É uma honra. Como eu te disse, fico muito feliz quando alguém lembra da Dona Hermínia. Porque, cara, ele é um gênio. Mas, gente, existem mil possibilidades de um homem... Os homens fazem mulheres no teatro desde sempre. É porque é o primeiro homem fazendo mulher que bombou numa febre nacional e tal. Que virou filme. Aliás, um filme da Dash Peixeira podia sair, hein? Olha, menino, eu já ouvi isso, que o espetáculo do Nente Conto devia virar filme, mas... Quem sabe? Aliás, olha, pois é. Foi um grande sucesso na internet. Aí, quando é que esse sucesso vaza da internet, sai da internet e toma os palcos? E você criou um espetáculo que agora tá com ingressos esgotados na região? E como é que foi pra ti? Sai da internet pro mundo real? Então, primeiro foi um prazer, porque eu saí do Beto Carreiro em janeiro, decidido a criar conteúdo pra internet, pra que acontecesse um burburinho na internet e então eu voltasse pro teatro. Porque hoje em dia, tu solota a casa se tu fizer sucesso na internet ou se tu já for um artista muito consolidado. Porque essa coisa de falar, vai me assistir, vai me assistir, não funciona mais, entendeu? Hoje tu tem que acontecer primeiro na internet. E, muito gratamente, as coisas aconteceram. Com dois meses de trabalho na internet, a DET explodiu. Então, foi o prazer de estar fazendo o que eu queria, que era criar pra internet e voltar pro teatro, e dessa vez solo. Na primeira semana, quando eu vi que os números de visualizações estavam explodindo, eu falei... Preciso de um espetáculo. Preciso de um espetáculo. Na terceira semana, nós criamos um espetáculo. Mas a atuação da internet... Porque a internet é diferente, porque existe aquele recurso da edição, que ajuda também, não é verdade? Quando você coloca ela no palco, funciona tão bem quanto na internet? É, funciona melhor do que na internet, eu acho. Isso também é outro grande prazer pra mim, como artista, que as pessoas se surpreendem muito. Porque elas não sabem o que elas vão encontrar. Elas vão esperando o que elas venham ali. E é um espetáculo que não é raso. Sou suspeito pra falar, porque eu amo esse texto, mas ele é muito profundo. Mostra uma mulher de verdade. O povo ri do começo ao fim, mas também se emociona. Eu acho surpreendente. Eu acho que todo mundo deveria assistir. Não apenas vendendo meu peixe, mas dando minha opinião. Sem puxar a série de... Muito honesta, assim. Eu acho que foi um trabalho que eu sinto orgulho de apresentar. Porque é um espetáculo muito bonito, muito profundo. E que vai muito além do riso fácil. Não é a piada fácil, é isso? É um riso frouxo, gostoso, mas que funciona, que é da vontade de rir, porque são coisas do dia a dia. São coisas verdadeiras, mas que não são piadas a esmo. Não são coisas faladas da boca pra fora. Existe uma mulher, existe uma história de vida. E existe uma identificação muito grande, né, por parte do público. Muito. A dete só é o que é, nesse tamanho, porque as pessoas se veem no palco, assim. Ou as pessoas se veem na dete, ou vem a mãe, a avó, a vizinha, a conhecida, enfim. A dete só deu certo porque ela existe, mesmo. Em todas as detes por aí. Eu tô impressionado com você e com tudo que esse personagem tem feito, sabe? Você é um cara que merece. Quando eu te vi no Beto Carreiro, eu fiquei surpreso. E agora eu tô mais surpreso ainda. Você se preocupa, por exemplo, em deixar a dete ser uma coisa pra família? Digamos, que a gente tá conversando antes de poder falar palavrão, não falar palavrão. Você se preocupa com as pessoas que estão assistindo a dete. A dete é pra família, é isso? É. A dete é pra família. Ela tá em constante criação, na verdade, né? Quando eu digo que sentei e criei, foi criar a gênese. Mas a dete é um processo de experimentação constante. E eu vi, eu encontrei na dete esse seio familiar mesmo. Então, ela fala uma coisa ou outra, mas nada, nunca agredindo, nunca ofendendo. A dete não fala de política, a dete não fala de religião. Eu escolhi não falar. Eu sei que o artista tem uma responsabilidade social, mas, nesse caso, eu prefiro não falar dessas coisas, porque as pessoas já estão tão sobrecarregadas disso, principalmente na internet, onde é a terra da democracia, e todo mundo se esconde atrás da tela do computador pra destilar o ódio, que eu falei, não, eu quero que segunda-feira as pessoas sentem na frente do computador pra deixar o começo da semana leve. Então, eu quero falar só de coisas boas, quero trazer só o riso e a emoção, e nada de polêmico, nada de pesado. Eu quero que a menina de quatro anos e o senhor de oitenta anos consigam rir e curtir o mesmo conteúdo. Nem Jesus agradou a todos. É, exatamente. Você sofreu uma crítica? Tem como criticar essa personagem? Tem, tem. Como? Olha, felizmente, eu acho que de todos os trabalhos que eu fiz na minha vida, esse é o menos criticado. Eu acho que pra mil comentários eu recebo uma crítica, mas levo em consideração também, quando ela é construtiva. mas criticaram o palavrão... Qual? Pomba. Pomba não é palavrão. Pomba não é um palavrão. Pomba não é palavrão. Isso, eu tava esperando muito pior. Muito pior. E aí críticas do tipo, ah, o áudio não está tão bom, ou o vídeo ficou muito longo, que são super construtivas, eu levo em consideração. O Pomba não levei muito em consideração, porque foi cem mil pessoas que adoraram, pra uma que criticou o Pomba, então não dá pra gente agradar todos exatamente. Nem Jesus agradou. Nem Jesus agradou. Bom, a gente tá terminando o primeiro bloco do Cafézinho A2 especial com o Rize, e quando a gente voltar, a gente vai falar sobre o vlog dele, porque além da Dete Peixeira, que é um grande sucesso, ele tá fazendo um vlog na internet, no canal dele, que também tem gerado bastante repercussão. Daqui a pouco a gente volta com o Cafézinho A2. De volta com o Cafézinho A2, hoje eu tô conversando com o Rize, Rize, ele dá vida à personagem Dete Peixeira, sucesso da internet, do YouTube. Olha, na primeira entrevista que a gente gravou, eu apresentei você como Cláudio Rize. Exatamente. Agora estou apresentando você apenas com o Rize. O que aconteceu? Você tá renegando o Cláudio, por quê? Não, é porque quando eu dei a primeira entrevista pro Cafézinho, eu realmente me apresentava como Cláudio Rize, mas o meu pai também chama Cláudio, e também é artista. Então, eu cresci nessa coisa de atender o telefone, e falar, quem é o Cláudio? Cláudio o pai ou Cláudio o filho? Isso me incomoda. Não é porque eu não goste do meu nome, é porque eu não queira me desvincular do meu pai. Não tem nada a ver com isso. É por uma questão sonora, e porque quando eu fui gravar o meu disco e começar a trabalhar na internet, eu queria uma coisa que fosse única, simples e pegasse. Então, só Rize, que é como eu gosto de ser chamado, e como eu gosto que esteja nas matérias e tudo mais, não é que eu odeie o nome Cláudio. É só porque meu pai é o Cláudio, eu sou o Rize, tudo certo. Aliás, Rize não é o teu sobrenome. Quando é que surgiu esse nome? Como é que você descobriu esse nome? Por que você adotou esse nome? Porque eu achei bonito. Oito ou nove anos atrás, no começo do teatro, quando eu fazia teatro amador ainda, minha amiga falou um dia esse sobrenome, e eu achei bonito. E eu comecei a usar desde então, e aí comecei a usar nos cartazes das peças que eu fazia, e hoje eu não consigo imaginar como se não fosse meu nome desde sempre. Bom, eu vou passar um trechinho de um vídeo seu do vlog, que você passa um trote, que é muito bom. Aliás, você tem que, eu acho que você tem que ter uma série de vídeos só de passar trote. Pois é, menino. Que é muito bom, realmente é muito bom mesmo. O vlog, você se dedica a ele, tanto quanto a Dete ou não? Tanto quanto. Ele veio primeiro que a Dete. O meu intuito de criar o conteúdo na internet era o vlog. A Dete foi um acontecimento. Então eu deposito a mesma dedicação, o mesmo investimento, tudo. Assim como eu quero que a Dete perpetue, eu quero que o vlog aconteça também, sabe? Então vamos dar uma olhadinha, por favor, em um dos vídeos do vlog do Rize. Por favor, coloca aí, vamos ver. Alô? Alô? Quem que fala? Com quem você gostaria de falar? É a Josi, é a Letícia que tá falando? É a Letícia. Eu peguei o teu telefone com uma amiga minha que também é mãe. Tu faz princesa de festa infantil, né? Sim, sim. Eu queria, tô planejando aqui fazer o aniversário da minha filha. Ela gosta muito de Frozen. Tu faz, Elsa? Faça, faça, já fiz. Então, a minha ideia ia ser tipo assim, tipo, tu entrava de Elsa, né? Aí tu cantava o Livre Stone, Livre Stone, depois tu cantava o Você Quer Brincar de Neve, e aí depois, é, cantava parabéns, né? Tipo, coitava um pedaço de cuca que a vó dela faz, que ela adora, tipo, todo mundo aqui em casa adora a cuca que a vó dela faz. Aí nós comia, daí tu dava uma brincada, né? Com as crianças, tá tudo, tal. E aí depois as crianças, elas brincam, elas cansam rápido. Você é tipo um cara de mil vozes, né? Ah, eu gosto de fazer vozes. Você brinca bastante com esse negócio da entonação no vlog? Desde criança, eu sempre gostei de imitar os outros, fazer vozes e tal. Como é que surge um texto do vlog, por exemplo? É que nem stand-up que você... Observações do dia-a-dia, né? É isso. É, as pessoas fazem esse comparativo do vlog com o stand-up que eu acho que, no meu ponto de vista, não tem muito link. É porque é uma pessoa falando com uma câmera, mas no vlog tem os artifícios de edição e tudo mais. E o stand-up é um pouco diferente. Mas é, são observações do dia-a-dia. Inclusive, o mesmo tema é gravado por 300 youtubers e o diferencial é a forma como você comunica, né? É diferente tu assistir a Kéfera falando de alguma coisa e as meninas, depois das 11, falando outra. O assunto é o mesmo, mas sempre tem um jeito que vai agradar mais o público. E é isso, são observações do dia-a-dia, coisas que os fãs gostam de ver, eles comentam muito, pedem sugestões, pedem conselhos e é daí que vai vindo o conteúdo, assim. E como é que é a resposta das pessoas? Porque a internet parece um negócio meio frio em relação ao palco, porque o palco você tem lá a resposta imediata, né? O público grita, o público aplaude, o público vaia. E na internet você tem o joinha, o like, o dislike, às vezes um comentário ou outro. Como é que é o teu termômetro pra ver? Então, a minha resposta é que não tem um comentário ou outro, tem vários comentários. Eu sempre peço pra eles comentarem, né? Deixa o comentário aí, não sei o quê. E é através do comentário que eu tenho esse termômetro. E eles comentam muito calorosos, assim. É muito legal. Então é uma resposta tão instantânea quanto a do palco, assim. O vídeo sai e eles começam a comentar e por ali eu vou analisando. E aí eles são uns fofos, cara. Meus seguidores, olha. Eu sou suspeita pra falar. Manda beijo, vai. Eu amo vocês, gente. Família Rizzi. É. Os Rizzi. Rizzi. Eu acho que é cafona falar isso. É muito cafona. Mas eu amo muito vocês, os meus cheiros, estimadinhos. Tem vários nomes, né? E, enfim, eu adoro trabalhar pra vocês. É o prazer da minha vida e é o que eu quero fazer pra sempre. Eles são demais, cara. Demais mesmo. Eles comparecem ao show, eles baixam o disco, eles compartilham as coisas, eles curtem. Cara, dá muito gosto de me privar de várias coisas que eu tenho que me privar pra criar conteúdo pra esse público, porque eles são excepcionais. Qual que é o futuro da DET, por exemplo? O público quem diz. O agora da DET é esse que tá rolando. Muitos shows, a gente tá fazendo a turnê com o espetáculo do Nente Conto. Vamos estrear o espetáculo DET de Natal. Natal da DET de Match, eu acho que, se não me engano, é o nome. Natal da DET de Match. É, Natal da DET de Match. Ano que vem teremos um terceiro espetáculo, muitos vídeos pra internet, as campanhas publicitárias e tudo mais quanto o público quiser. Enquanto o público quiser DET, enquanto ela for um canal de alegria pras pessoas, ela vai tá aí. O futuro, eu não sei. Eu não sabia que há três meses atrás eu ia tá onde eu tô hoje. Foi tudo muito rápido, né? Muito. Menino, em três meses eu vivi coisas pra dois anos, assim. Muito. A internet tem essa coisa muito rápida. E... Olha, meu Deus, eu já fiz coisas demais. Já fiz campanhas pra TV. Eu já vi campanha tua, já. Aí eu lembro que eu fiz isso tudo quando eu lembro que eu durmo quatro horas por noite. Quando eu não tenho mais tempo pra ver minha mãe. Quando eu não tenho um tempo mais pra sair com os meus amigos. Mas isso definitivamente não é uma reclamação. Não. Não pode. Eu amo trabalhar. Eu sou um workaholic. Eu não gosto de artista que chega e fica reclamando. Ai, é minha vida pessoal. Daí eu fico muito exposto. Eu não tenho tempo pra isso. Mas você... É o mínimo. É o mínimo. É uma consequência, né? Se você quer que o seu trabalho seja reconhecido, as pessoas vão te reconhecer. Então, por que que quando tu quer que as pessoas bombem o que tu tá fazendo, mas tu não quer que elas te assediem pra tirar uma foto contigo? Eu acho que é uma besteira. Então, eu adoro. Adoro receber o carinho deles. Adoro. Não tem tempo ruim. Você tem uma pressão, assim, de criar algo que seja tão relevante quanto a Dete? Sabe, outro sucesso? Sim. Acho que todo artista que cria alguma coisa de um sucesso tamanho fica nessa pressão. Mas eu acho que essa pressão é mais na cabeça das pessoas do que do artista. Eu não me preocupo com isso. Ah, é? Você não tem essa neura? As pessoas comentam quando é que vai aparecer a Sônia? Quando é que você vai fazer novos personagens? Não sei. Eu quero fazer a Dete por enquanto. Por enquanto não. Eu quero fazer a Dete por muitos anos. E se eu fizer uma nova coisa, ela não bombar enquanto a Dete, mas eu fizer uma gama de pessoas felizes com isso, e eu tiver realizado enquanto artista, tá ótimo. Eu acho que o conceito de sucesso, como eu falava contigo antes de começar o programa, é muito relativo. Eu amava fazer a Margot. Amava. Fiz por quatro anos com todo o meu amor. Roberto Carreiro. E às vezes uma pessoa me reconhecia à noite, uma no shopping, era muito menos do que isso. Até porque você estava ali fantasiado, com uma maquiagem, peruque e tudo. Não tinha como reconhecer. Exatamente. O único acesso que as pessoas tinham para saber que era eu era me seguindo nas redes sociais. E sendo que eu era assistido todo dia por quatro mil pessoas diferentes, que me reconheciam picado. Às vezes alguém me via no shopping e reconhecia. Mas eu estava feliz igual. Feliz igual. Então, a Dete é um sucesso e espero que os próximos reivindiquem um sucesso. Se não forem, o conceito é muito relativo. Enquanto eu estiver realizado e levando felicidade para as pessoas, é um sucesso. E a gente não pode acreditar nem no sucesso e nem no fracasso. Você pensa em fazer stand-up, por exemplo, ou seguir uma carreira mais voltada para a comédia? Porque você é um ator comediante, né? Um ator que faz comédia. Então, menino... Você se considera humorista? Não. Porque eu já li em alguns lugares, ah, o humorista Cláudio Rize, o humorista Riz. Você não é humorista, você só faz a galera da risada. Eu acho que eu não deixo de ser um humorista porque sou um ator que faz comédia. Então, isso não anula. Mas eu acho que falar que eu sou um humorista, eu acho que quer dizer que eu estudei para fazer comédia. Eu não estudei para fazer comédia. Eu sou um ator que faz coisas engraçadas também. Faz comédia também. Não pretendo fazer stand-up. Minha cabeça pode mudar, mas nunca pretendi. As pessoas, muitas mídias vinculam o meu espetáculo dizendo Dete Peixeira chega a tal cidade com um stand-up, nem te conto. Não é um stand-up. É ela lá, com o microfone, mas é um monólogo. É uma peça de teatro de uma pessoa só. Stand-up é feito de cara limpa. É que tem essa confusão, né? É. É inocente, inocente. Claro, não me chateia. Nenhum momento não me chateia. Não me chateia. Imagina. Mas não me considero um humorista. Me considero um ator que faz comédia. Mas se as pessoas querem chamar de humorista também, ótimo. Indo pagando ingresso, está tudo certo, né? Cara, as pessoas gostando, elas podem chamar do que elas quiserem. Está tudo certo, está tudo de boa. E o espetáculo Dete é um monólogo, não é um stand-up. Vamos falar do teu CD novo agora. Vamos. Não tem a cópia física ainda para a gente mostrar aqui no programa, mas dá para baixar na internet, não é? Qual é o teu estilo de música? Então, não tem a cópia física por causa da Dete. Porque ia sair a cópia física, a Dete aconteceu, o CD foi para stand-by. Mas eu não tenho um estilo para definir minha música. Eu acho que é uma nova música brasileira, como esse cenário que está acontecendo, né? Com Alice Caymmi, Thie, Thiago Petit, essa galera nova. Então, é uma mistura de pop com referências de música brasileira. O meu caso tem muitos sintetizadores e elementos eletrônicos. Muito visceral. Todas as canções são minhas. Todas são relatos de coisas que eu vivi. E é isso. Eu não sei definir muito bem. Se você estiver interessado em baixar o CD do Cláudio, do Rizzi... Gente, eu estou... Desculpa. Leva tempo até acostumado. Eu tenho que aturar meus amigos até hoje me chamando de Cláudio ainda. Tá, quem quiser baixar o teu CD é na faixa, de graça. Aonde é que vai? Soundcloud.com barra Celeste Rizzi. Como o link tem um nome chato e é meio difícil, é só me acompanhar nas redes sociais, procurar por Rizzi Rizzi no Facebook. E lá tem todos os endereços e tudo mais. E em breve o CD vai estar no meu canal do YouTube também. Que tá... Eu acho que tu vai divulgar ali bonitinho. YouTube.com barra Rizzi Vlog. E aí o CD inteiro, de graça, ouçam, de coração aberto. É, você tem uma pegada romântica, profunda, né? Eu já... Ele é metade romântico, metade dançante, assim. Tem duas polaridades. E quem tiver afim, né? Pode assistir a Dete no teatro, pode ir lá no youtube.com barra Rizzi Vlog. Se inscreva no canal, dê like nos vídeos. Muito obrigado, cara. Obrigado, querido. Muito mais sucesso do que você já tá tendo agora. Eu sei que você vai ter ainda, tá? A gente também. Adorei ter te conhecido. E... Como é que você fala lá? Um beijo, cheiro. Beijo, cheiro. Coisa linda. Coisa linda. Tá. Tá terminando o Cafezinha 2. Você pode ir lá na nossa página do Facebook. É facebook.com barra Cafezinha 2 TV. Também tem todos os programas no youtube.com barra Cafezinha 2. Até semana que vem. Um beijo, um abraço. Estimadinha. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto